Música Capateiro de Friande enganou uma menina E tinha o retrato dela em cima da conta Capateiro de Friande enganou uma menina E tinha o retrato dela em cima da conta Capateiro de Friande enganou uma menina E tinha o retrato dela em cima da conta Capateiro de Friande enganou uma menina E tinha o retrato dela em cima da conta Que eu amanhã tenho bailo e não posso bailar sem elas Capateiro de Friande enganou uma menina E tinha o retrato dela em cima da conta Capateiro de Friande enganou uma menina A vida do sapateiro eu não posso entender Dá um ponto no sapato e com outro ponto A vida do sapateiro eu não posso entender Dá um ponto no sapato e com outro ponto A vida do 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 sapato e com outro ponto